Música Mas vamos agora as informações do final de semana aqui na capital Foram vários os acidentes de trânsito, alguns com mortes Como o que aconteceu na madrugada de ontem na rodovia C40 Uma colisão entre duas motocicletas resultou na morte de um jovem Um SAMU foi acionado ao local do acidente e ainda tentou reanimar a vítima Mas os esforços foram todos em vão Veja os momentos de desespero na reportagem de Lenilda Cavalcante Cadê a Lenilda, hein? Roda as imagens Edvaldo Souza, madrugada de domingo nós estamos na rodovia AC40 Onde acaba de acontecer um acidente envolvendo três mortos e três feridos Duas viaturas, duas mortos e três feridos Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU nesse momento fazendo o resgate das vítimas Várias pessoas aqui nesse momento observando o trabalho dos paramédicos Já tem duas vítimas dentro da viatura e uma outra já recebendo atendimento Olha, as informações que nos chegam é que houve uma colisão entre as duas motocicletas Agora uma situação no mínimo preocupante Porque a pista, nesse horário, não passa muitos veículos Consequentemente, duas motos colidirem dessa forma E a distância em que ficaram as motos e a distância também em que caíram as vítimas Bem grande, viu? Portanto, aí uma colisão entre duas viaturas Melhor dizendo, duas motocicletas Três vítimas Muito sangue espalhado aqui na pista Olha, o Jair está mostrando aí a moto de placa MZU-7846 Essa aqui é onde está uma das vítimas Aí você vê a pancada que foi frontal Olha, você vê como é que ficou esse tanque E lá na frente, vamos lá, Jair, olha o tanto, a distância que o Jair vai percorrer Da primeira moto que nós estamos mostrando agora Para a segunda E no meio do caminho você vai observando aí destroços Sandálias, sapatos Até uma faca aqui Pedaços de moto espalhadas aqui no meio da pista Essa outra motocicleta de placas NAA-7187 NAA-7187 Aí você vê as pessoas nesse momento aí Ainda continuam aqui na pista Segundo informações, uma das motos que estariam trafegando os dois rapazes Estavam na contramão Que é exatamente aquela moto que ficou lá atrás Por isso, agora imagina Uma pista larga Larga como essa E de repente as pessoas conseguem bater Duas motos conseguem bater de frente Porque uma trafegava na contramão Nesse momento há duas viaturas paradas fazendo atendimento As vítimas, essa viatura 02 Há uma das vítimas que entrou em parada O socorrista nesse momento está acionando A viatura 01 Que é a viatura de suporte avançado Enquanto os outros paramédicos estão ali tentando de tudo Para salvar a vida do rapaz Pronto, acaba de chegar a viatura 01 Edivaldo Sousa, que é a viatura de suporte avançado Você viu que é muito rápido Ele chegará e o médico já entra Os demais paramédicos continuam fazendo Aí o procedimento de ressuscitação do rapaz Aí olha a quantidade de paramédicos nesse momento Dentro dessa viatura Tentando salvar a vida desse rapaz Vítima desse acidente grave Aqui na rodovia AC40 Mais ou menos na altura do quilômetro 11 Isso já nos foi informado Nós estamos na altura do quilômetro 11 Uma colisão frontal entre duas motocicletas Aí olha, você vê a concentração de paramédicos Nesse momento, olha Eles estão fazendo a massagem cardíaca Aí olha, nesse momento já estão pedindo outra maca Estão retirando, estão retirando uma das vítimas Eles retiram uma das vítimas Para que eles possam trabalhar nesse momento aí Fazer todos os procedimentos Para salvar a vida do outro Eles vão retirar uma para até abrir espaço Para você ter uma ideia Os paramédicos, eles tentaram aí cerca de 20 Entre 20 e 25 minutos Massageando o coração do rapaz Ainda não identificado Mas infelizmente ele não resistiu E morreu O doutor foi tentado de tudo Foram mais de 20 minutos de tentativa aí Mas infelizmente A paciente deve ter tido uma contusão torácica Colidiu contra o veículo A lesão extremamente grave Já foi detectada Mas a reanimação não teve sucesso Mas foram muitas as tentativas A gente acompanhou aqui Foram mais de 20 minutos Foi iniciada a reanimação básica Pelo sistema de enfermagem A gente procedeu a reanimação avançada Com os procedimentos invasivos Mas tentou resolver a causa Da parada Mas não houve sucesso Ele é seu irmão? Ele é meu primo O que é o nome dele? Milton Siddhartha Milton Siddhartha Coelho Castelo Branco Ele morava aqui nas proximidades, amigo? Sim, a gente mora no Ramal Bom Jesus Eu não sei nem informar nada direito Porque eu acabei de chegar do trabalho Cheguei e já me passava do relatório Do acidente dele Menino do Cavalcante para o Gazeta Alerta Tchau Tchau Tchau